Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que todo mundo esteja muitíssimo bem. E no vídeo de hoje eu venho agradar os olfatos de quem é formiguinha. Isso mesmo, porque eu trago a dica de um perfume docinho, maravilhoso e marcante, que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai amar. Então não esqueça de cravar o dedo de vocês no joinha, de compartilhar esse vídeo e eu quero te convidar a me seguir no Instagram. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo eu vou deixar, gente, o meu Instagram. Vão lá me seguir para fazer a família crescer lá no Instagram também, porque lá eu posto o meu cotidiano, as coisinhas que eu faço no meu dia a dia, falo dos nossos amados perfumes maravilhosos que a gente tanto ama. Além de que, gente, eu faço muitas enquetes. E nessas enquetes vocês aí do outro lado me ajudam na hora de formatar um vídeo para o canal. Porque o que eu faço de pergunta lá e que eu quero saber a resposta de vocês, o resultado cria um conteúdo, ou seja, cria um vídeo para o canal. Ou seja, eu aqui não seleciono nada. Ou seja, são vocês que vão lá pelo Instagram, votam e criam um top 10, um top 5, os melhores de uma determinada linha. Então são conteúdos maravilhosos que são feitos por vocês. Então é por isso que eu te convido a me seguir no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu começar, gente, falando as notas desse bonitinho. Depois eu vou mostrar o frasco, vou falar para vocês o que eu achei e o tempo que ele fixou e projetou. Vamos lá? Na saída ele tem violeta, lixia e limão italiano. No coração ele tem açúcar mascavo, tem jasmin, tem lírio do vale e tem notas ozônicas. E no fundo ele tem beijoim, almíscar e baunilha. E hoje quem está na Berlinda, gente, é uma edição limitada, porém que você encontra até hoje disponível em qualquer perfumaria especializada ou através do mercado livre. Que é o Perfeito Fantasy Intimate Addiction da Britney Spears. Que tem essa caixa aqui branca, com esse fundo rosado. Aqui atrás está ela, tá? Maravilhoso. E esse daqui, gente, ele é classificado como eau de parfum. Porque se vocês repararem, a grande maioria dos perfumes da linha Fantasy da Britney são compostos por eau de toilette. E nesse caso aqui é um parfum. E tem essa embalagem linda, ó. Esse branco leitoso, com esse tom rosê metálico. Os brilhantes são tudo em tom de rosa. E ele é maravilhoso. Esse meu aqui foi R$250,00 que eu paguei nele, com frete grátis, no Mercado Livre, na Sara Perfumes. Sempre eu compro lá com ela, gente. E simplesmente o meu de 100ml chegou maravilhoso. Esse bichinho fixa muito na pele. E o que eu posso dizer pra vocês? O Intimate Addiction é uma edição do Fantasy da Britney. Daquele rosa, do tradicional. Só que essa edição, gente, foi uma edição comemorativa. Por boas vendas e tal, do perfume Fantasy. Só que esse daqui tem umas notas um pouco diferenciadas do tradicional. Só que o tradicional, na minha pele, ele é mais doce. Esse daqui é doce, mas ele tem um toque de limão. Que me lembra aí um cheesecake de limão. Uma torta de limão. Sabe aquela torta maravilhosa com aquelas raspinhas por cima? Então, quando eu borrifo, eu sinto essa torta de limão. Que não é muito doce, mas tem doçura. Ao mesmo tempo, tem cremosidade. E tem aquele lado cítrico. Então, é isso que eu sinto na saída desse perfume. Mas isso perdura na minha pele. Até entrar a baunilha e o beijoim. Então, ele me lembra o tradicional, mas ele tem um toque mais cítrico. Então, é essa a diferença dessa edição limitada aqui do Fantasy da Britney. Em relação ao rosinha, que é um pouco mais doce. Esse daqui tem uma quebrada por conta do limão. Na minha pele... Ah, sim, ele é um eau de parfum, tá, gente? Como eu falei lá pra vocês. Na minha pele, ele fixou em torno de 7 a 8 horas e projetou por mais de 1 hora. Então, se você quer saber a diferença desse pro tradicional, é o toque do limão, que faz toda a diferença. Então, é isso, meu povo. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.